Esse pessoal tem aumentado o salário em 49% porque o Brasil atravessa uma das piores crises o maior número de trabalhadores estão sendo demitidos e hoje esses vereadores vêm aplicar no salário deles 49% sendo que a saúde, a educação, os elementos básicos da população estão uma verdadeira merda e hoje o próprio prefeito falou que não tem dinheiro para pagar o funcionalismo público e esses vereadores têm a coragem de colocar 49% no salário deles aonde que eles estão com a cabeça? É por isso que nós estamos protestando 49% não! Não, não, não! 49% não! Não, não, não! 49% não! Não, não, não! 50% não! 50% não!